Lei da atração para iniciantes. A minha intenção aqui nesse vídeo é conversar com você que já ouviu falar sobre a lei da atração, talvez vagamente, não sabe exatamente do que funciona e talvez já tenha até pesquisado um pouco sobre isso, mas talvez viu informações um pouco complexas, não conseguiu saber exatamente o que é, exatamente o que é preciso fazer para que a lei da atração funcione como você quer. A minha intenção nesse vídeo é explicar para você da forma mais simples possível exatamente esses pontos. Se você caiu aqui nesse canal agora, você nunca me viu, meu nome é Fabrício Venâncio, sou treinador mental e o meu objetivo com esse canal é ajudar você a mudar sua mentalidade e consequentemente os resultados que você tem na sua vida. Se você já me acompanha aqui, você já sabe que esse conteúdo vai ser de valor, já dá aqui um like no vídeo, que quando você faz isso o YouTube recomenda esse conteúdo para outras pessoas, fazendo com que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Se você não me conhece ainda, pode assistir o vídeo aí tranquilo, se você achar que faz sentido, no final você dá aqui um curtir, beleza? Esse vídeo vai ser um vídeo completo realmente, simples e completo. Eu até vou ver aqui, eu separei aqui em trechos para ficar o mais claro possível o que vai ser aqui a nossa conversa. Então, primeiro, o que é a lei da atração? Segundo, como a Bíblia já falava sobre a lei da atração? E por que eu resolvi falar sobre isso? Porque, especialmente, eu quando entendi, quando comecei a pesquisar sobre esses assuntos, era uma pessoa muito religiosa e aquilo começou a me incomodar, eu achava que era uma coisa esotérica demais. Então, para mostrar que isso não é nenhum conhecimento de agora e que não tem nada de errado, especialmente se você é uma pessoa que gosta da Bíblia e tal. Depois eu vou te explicar qual é o primeiro passo para fazer a lei da atração funcionar, quais são os principais erros que impedem que a lei da atração funcione como você gostaria e, no final, vou te explicar como fazer um pedido usando a lei da atração. Ok? Então, vídeo bem completo aqui, mas tudo bem esmiuçado, bem em partes, para ficar bem claro aqui para você. Então, primeiramente, o que é a lei da atração? O que isso significa? A primeira coisa que é preciso você entender é que o nosso universo é regido por leis. O nosso universo é regido por leis. Ou seja, as coisas funcionam como funcionam porque existe um mecanismo aí. Não é do nada. Não é do nada. Se eu tenho ou não tenho resultados na vida, não é do nada. Se eu não tenho, é porque ou eu não conheço ou eu não estou aplicando as leis de forma correta. E o oposto também é verdadeiro. Então, por exemplo, existe a lei da causa e efeito. Existe a lei da gestação. O que é a lei da gestação? É que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Existem várias outras leis. A minha intenção é, em próximos vídeos, falar detalhadamente sobre cada uma dessas leis e tal. O foco aqui agora é a lei da atração. A lei da atração, falando de forma bem simples, diz o seguinte. Você atrai aquilo que você emana. Você atrai aquilo que você emana. O que isso quer dizer? O que é o emanar? Emanar é isso daqui. É o de dentro para fora. Você emana, logo você atrai. De fora para dentro. Emana, atrai. E o processo é exatamente esse. De primeiro emanar, depois atrair. Falando de forma bem simples, o que isso quer dizer? Porque, se na sua vida está acontecendo coisas ruins, você atraiu isso a partir do que você está emanando. Quando chegar nesse ponto, aí eu falo por mim. Não sei como você encara isso. Mas, quando eu comecei a estudar sobre a lei da atração, esse já foi um ponto que já me incomodou. Porque, a maioria das vezes, quando você começa a estudar sobre esse assunto, você não está bem. E, falar que, poxa, eu não estou bem e é por algo que eu fiz, a responsabilidade é minha. Isso, muitas vezes, é uma coisa chata. A gente não gosta de ter responsabilidade. Mas, se você realmente quer fazer com que a lei da atração funcione na sua vida da forma como você gostaria, uma das primeiras coisas que você precisa é assumir e aceitar isso. Que eu crio a minha vida. Eu sou o responsável pelos resultados que eu tenho na minha vida. O que você emana, volta. Então, se não está voltando coisas boas, é porque você não está emanando coisas boas. E esse emanar, nada mais é do que o que você está sentindo e o que você está pensando. O que você está sentindo e o que você está pensando. Se você quer mudar os resultados na sua vida, você precisa mudar o que você está sentindo e o que você está pensando. Se você está pensando que o mundo é uma droga, que as coisas estão cada vez piores, que tudo é ruim, que você vai ver mais disso. Você vai atrair cada vez mais isso. E o oposto também é verdadeiro. Então, de forma bem simples, o que é a lei da atração? Atração, você atrai aquilo que você emana. E o que é esse emanar? É sentimento e pensamento. Então, se você quer fazer a lei da atração funcionar como você gostaria, você precisa cuidar dos seus pensamentos e sentimentos. E aí já é bom ficar claro isso, né? Porque uma das coisas, uma das perguntas que às vezes algumas pessoas têm é a como fazer a lei da atração funcionar. Não existe isso de fazer a lei da atração funcionar, assim como não existe, por exemplo, fazer a lei da gravidade funcionar. É uma lei, funciona o tempo inteiro. Só que ela pode funcionar para um lado positivo ou para um lado negativo. Vamos dizer assim, né? Se você está emanando algo negativo, ela vai funcionar negativamente. Se você está emanando algo positivo, ela vai funcionar positivamente. Basicamente, é isso. Agora, como que a Bíblia já falava sobre a lei da atração? Ou o que a Bíblia já falava sobre isso? De novo, por que eu vou te falar sobre isso? Primeiro, para deixar a maioria da população mundial e especialmente aqui do Brasil, que a maioria das pessoas que assistem os vídeos são do Brasil, são pessoas que acreditam em Jesus, são pessoas cristãs que acreditam na Bíblia e tal. E, às vezes, pode parecer que esse assunto sobre a lei da atração é uma coisa que vai contrário a isso. E não é verdade, tá? Existem N passagens bíblicas que comprovam isso. Inclusive, essas passagens fazem até você entender melhor exatamente como que a lei da atração funciona. Eu até separei alguns versículos aqui. O primeiro deles, essa passagem existe em vários versículos, né? Mas em Mateus 21, 22, que diz, Tudo o que pedir, crendo que recebestes, receberão. Jesus estava falando para as pessoas isso. Tudo o que você pedir, crendo que recebestes, ou sendo, crendo que já recebeu, crendo que já aconteceu, receberá. Esse versículo explica muito e muito bem como funciona a lei da atração. Ela funciona baseada naquilo que você acredita que já tem. Então, como eu já disse antes, se você acredita que tudo está uma droga, você vai ver isso. Se você acredita, Nossa, como minha vida é boa. Como eu estou prosperando cada vez mais. Como a minha família é ótima. Como a minha saúde é maravilhosa. Se você acredita nisso, isso também se torna uma realidade. Então, esse versículo mostra isso muito bem. E para mostrar isso mais na prática, tem, como eu disse, poderia citar várias outras aqui, mas tem três passagens bíblicas que mostram isso, o quanto isso realmente é verdade. Uma delas está lá em Marcos 5, do 24 ao 34. Estou citando a referência aqui, para caso você quiser consultar. Ela fala sobre a mulher que sofria com fluxo de sangue. Cita essa mulher que ela sofria há 12 anos com fluxo de sangue. E aí, Jesus estava passando lá. Essa mulher ouviu falar que Jesus curava e tal. Ela tinha fé nele. Ela tocou na veste dele. E aí, Jesus falou. Parou. Estava muita gente encostando nele. Ela até falou, alguém encostou em mim. E um dos discípulos lá falou, não, mas está cheio de gente aqui. Como assim alguém tocou? Alguém vai tocar em você mesmo. Ele falou, não. Foi um toque diferente. E aí, ele conversou com a mulher. E a mulher falou do problema. E ele falou com ela, a tua fé te fez ficar boa. A tua fé te fez ficar boa. O que é fé? Muitas vezes a gente pega esse termo da fé e associa ele somente a algo religioso. Mas não. A fé é acreditar em alguma coisa. Se você acredita em alguma coisa, você tem fé. Se você compra um imóvel na planta, você tem fé de que aquele imóvel, vai ter aquele imóvel ali. Por enquanto, você está vendo um lote vago. Depois, você vai ver lá um apartamento. Isso é fé. Então, ela acreditou que seria curado. E ele falou, olha, a sua fé te fez ficar boa. Um outro exemplo. Está lá em Marcos 10, 46 ao 52. A maioria dessas passagens aqui, você vai encontrar ela em vários locais diferentes da Bíblia. Porque ela foi contada, alguns aqui tem Marcos, outros em Mateus também. Então, Marcos 10, 46 ao 52, fala sobre a cura do cego. Tinha um cego. E ele ouviu ali que tinha um alvoroço ali. Aí perguntou para alguém, o que aconteceu? O que está acontecendo? Ele falou, ah, é Jesus. E ele já tinha ouvido falar em Jesus, que Jesus curava e tal. Mesma coisa. Começou a gritar e chamar Jesus. Ele mostrou que era cego e tal. E Jesus falou, olha, você acredita que eu posso te curar? Ele falou, não acredito. E ele falou, tua fé te fez ficar bom. A mesma coisa. E ele voltou a enxergar. E existe um outro exemplo, que eu gosto bastante de citar também, que é o exemplo oposto de uma fé negativa, vamos dizer assim, que é o exemplo de Pedro. Está lá em Mateus 14, do 22 ao 31. Essa passagem fala que Jesus estava andando sob as águas e aí as pessoas viram ele, inclusive Pedro viu assim, falou, não acredito que é Jesus que está andando ali. E depois ele acreditou e Jesus falou, olha, anda também. E ele começou a andar, andar, andar. E depois ele olhou ao redor. Ele olhou para a tempestade. Ele olhou para... E aí ele deixou de acreditar e começou a afundar. E aí, até na passagem, Jesus fala, homem de pouca fé, por que você cedeu a dúvida? Ou seja, a fé negativa, vamos dizer assim, de Pedro, o fato de ele não acreditar que ele estava ali, fez com que ele afundasse. Então, essas passagens aqui são apenas alguns exemplos para mostrar que isso não tem nada de esotérico, não tem nada de uma coisa, uma magia, e uma coisa... Aquilo que você acredita acontece. Isso é um ensinamento muito antigo. Só que durante muito tempo a gente não foi ensinado a ver isso dessa forma. Mas essas passagens comprovam que a Bíblia já falava sobre a lei da atração. Bom, dito isso, agora, qual que é o primeiro passo para fazer a lei da atração funcionar? A primeira coisa que você precisa fazer, isso é bem importante, porque às vezes você já assistiu o filme O Segredo, já leu o livro O Segredo, e você já quer o quê? Eu já quero atrair um carro, uma casa, um relacionamento, algo do tipo. Só que você esquece desse primeiro passo. O primeiro passo para a lei da atração funcionar como você gostaria, preste atenção nisso, é se sentir bem. Se sentir bem. Vamos voltar do início da explicação aqui. Se aquilo que você emana volta, de o que que adianta você, por exemplo, eu quero atrair um carro. Mas você está aqui com um sentimento de angústia, de medo, de raiva, de rancor. Você está emanando isso. E se você está emanando isso, volta isso. Para você atrair coisas boas, você precisa estar em uma frequência boa. para você atrair coisas boas, você precisa estar em uma frequência boa. E essa frequência nada mais é do que sentimentos. Então, presta atenção em como você está se sentindo. E é uma coisa meio estranha isso, se a gente for analisar. Por quê? A gente está acostumado, foi condicionado ao quê? Eu preciso disso para me sentir bem. Vamos colocar um exemplo prático aqui. Vamos supor que você está com dívidas. A lei da atração, os princípios da lei da atração podem te ajudar a sanar as dívidas? Com certeza sim. Só que não da forma como talvez você espera. O que é o normal? Se eu estou com dívidas, eu estou chateado, desesperado, só coisa ruim, né? Como que você usa os princípios da lei da atração para isso? Estando bem para que venha meios de pagar a dívida. ou seja, você vai estar em uma frequência diferente do que é o normal. Se o normal, enquanto a pessoa está com dívida, ela ficar chateada, depressiva, com raiva, nervosa, quando você se sente bem, o que que você está emanando? Está tudo bem, eu não tenho dívida. Se você acredita eu não tenho dívida, você não vai ter. Não necessariamente de uma forma mágica, e aí é a coisa que eu vou comentar com você daqui a pouco sobre os principais erros. Mas é muito importante você entender isso. A forma como para você realmente fazer a lei da atração funcionar como você gostaria, a forma de fazer isso é o oposto do que está acostumado. É o como eu me sentiria quando tal coisa. Como eu me sentiria então, por exemplo, se a questão for dívida, como eu me sentiria se eu não tivesse mais dívida? Nossa, eu me sentiria dessa forma. É assim que você precisa se sentir hoje. É assim que você precisa se sentir hoje para ter os meios de pagar a dívida. Se você está se sentindo de uma forma como se já estivesse pago, você está pensando como se já estivesse pago e o que você pensa acontece, o que você acredita acontece. Então, quer fazer a lida da ação funcionar como você gostaria? Sinta-se bem agora. bom, dito isso, quais são os principais erros que as pessoas acontecem? Eu vou citar dois aqui, apenas dois, que eu realmente acredito que são os principais. O primeiro deles tem total associação com isso que eu falei aqui agora, que é a ansiedade. A ansiedade. Quando você está ansioso, o que que você está emanando? não está bem. E é importante a gente diferenciar. Existe ansiedade, existe expectativa. São coisas diferentes. Expectativa é você estar ali, por exemplo, vai chegar alguém na sua casa, o que você está esperando muito, você está nossa, beleza, essa pessoa vai chegar, que maravilha. Expectativa. Ansiedade é arruir as unhas, meu Deus, será que isso vai acontecer? Será que eu vou ter dinheiro para tal coisa? Será que isso, será que aquilo? a ansiedade é o pior sentimento que você pode ter? Um dos piores sentimentos que você pode ter? Então, vamos pegar aquele exemplo de novo que eu falei lá do carro, né? Vamos supor que você é... eu vou te explicar a próxima coisa aqui, é o como fazer um pedido, né, corretamente, mas vamos supor que o seu desejo seja ter um carro, é isso que você quer. E vamos supor que você já está emanando coisas boas, né? E aí, você pensa e você de alguma forma procura sentir que você já tem aquele carro, ok? Só que você fica ansioso, você fica ansioso, você fica, não, mas será que vai ter mesmo? Será que o carro está chegando? Será que isso? Será que aquilo? o que é ansiedade? A ansiedade é um sinal de que você não tem. Lembra? Qual que é o princípio? Você tem o que pensa que tem. Você tem o que pensa que tem. Se você está ansioso com algo, quer dizer que você não tem. Eu vou te dar um exemplo de uma das coisas que eu conquistei, uma coisa que para mim é uma coisa importante, algumas pessoas não fazem sentido, mas é um relógio Rolex. Eu gosto de relógio, tem uma pequena coleção aqui e esse relógio eu quis usar entre aspas os princípios da lei da atração para conseguir esse relógio. e uma das coisas que eu errei no início foi exatamente a ansiedade, a eu não conseguia acreditar que ele já era meu por causa da ansiedade, até que eu fiz o que muita gente conhece como soltar, soltar, o que que é o soltar? soltar é exatamente, pensa assim, olha, vamos supor que dar um exemplo aqui, vamos supor que o meu objetivo era ter esse fone de ouvido aqui, só que eu já tenho, é possível ficar ansioso e falar assim, nossa, eu queria tanto ter um fone de ouvido desse daqui, não faz sentido, porque eu já tenho, como que eu vou ficar ansioso por uma coisa que eu já tenho? Como que eu vou ficar ansioso por uma coisa que eu já tenho, não faz sentido, então, tem ansiedade? É um sinal de que você não colocou na sua mente que você já possui aquilo, e era exatamente o que eu fazia no caso do Alex, eu ficava olhando, eu entrava no Instagram, entrava em outros, via vídeos aqui do YouTube, deixa eu ver esse vídeo aqui, deixa eu ver, nossa, é esse aqui, é esse, é lógico, eu não estava na frequência de isso já é meu, até que um dia me veio o estalo, pensei, se eu já tivesse esse Rolex, eu ficaria pesquisando, olhando demais, na dúvida sobre qual teria? Não, como que eu estaria? Eu estaria feliz, estaria tranquilo, e foi exatamente isso que eu fiz, defini qual era o modelo, comecei a agradecer por isso, e aí vou te explicar mais em detalhes sobre isso daqui a pouco. Então, erro um, ansiedade, ansiedade é um sinal de que você não tem. Erro dois, falta de ação, eu costumo brincar assim, olha, quando a gente fala sobre esses assuntos, né, de lei da atração, existem dois possíveis erros, um deles é não acreditar, né, isso é balela, isso é conversa fiada, isso não existe, isso é um problema. O problema dois é, entre aspas, acreditar demais, o que que eu acreditar demais? É achar que é só isso, é achar que é só, ah, então eu preciso sentir que eu já tenho, eu preciso acreditar que eu já tenho, então beleza, vou acreditar que eu já tenho, vou ficar aqui assistindo o vídeo do YouTube o resto do dia e pronto, e não é isso, pode acontecer, as coisas podem acontecer de uma forma milagrosa, sem você precisar fazer nada algumas vezes, sim, pode acontecer, mas, boa parte das vezes, eu diria até na maioria, o que a lei da atração faz é criar oportunidades para que coisa aconteça, oportunidades, então, ah, eu acredito que eu vou ter o relógio, aí o relógio vai surgir do nada, eu vou estar andando na rua e vou tropeçar em um Rolex, ou alguém vai de forma caridosa mandar aqui para mim, não necessariamente, tá, pode ser que ocorram ideias, na maioria das vezes são ideias a serem implementadas, ideias a serem implementadas, então, sim, ah, eu acredito que isso já é meu, sim, mas, possivelmente, eu vou fazer algo para que aquilo realmente se transforme em realidade, se materialize, tá, então, esqueça a ideia do pensamento mágico, e aí, é bem importante, eu sempre falo isso com cuidado, porque, a coisa pode acontecer de uma forma meio que mágica, sim, e eu já tive várias coisas que aconteceram comigo dessa forma, sabe, de a coisa realmente acontecer do nada, só que não dependa disso, não dependa do milagre, fique atento, você está emanando que você já tem algo, fique atento a ideias que vêm, ideias, pessoas que, de repente, às vezes, você quer uma coisa, por exemplo, ah, eu quero um carro e você, de repente, conhece alguém do nada, do nada, que está vendendo aquele carro, e do nada, a condição que aquela pessoa está vendendo aquele carro, é uma condição muito boa, talvez você pense assim, ah, não, mas eu queria o carro de graça, não é necessariamente isso, pode ser que as coisas aconteçam de forma mais fácil, ok, então, dois principais erros, ansiedade, falta de ação, bom, agora, como que você faz um pedido, usando a lei da atração, vou citar aqui quatro passos para você, essa é uma fórmula que eu posso dizer que desenvolvida por mim, eu nunca vi ninguém falando sobre isso nessa sequência, e seguir essa fórmula, ou não seguir essa fórmula, muitas vezes, é a razão de as coisas realmente não funcionarem, à medida que a gente vai conversando aqui, você vai entender porquê, o primeiro passo é, lembrando aquilo que a gente já conversou, é o se sentir bem, se sentir bem, e eu costumo dizer uma frase que é o seguinte, olha, o que você está sentindo, você está pedindo, o que você está sentindo, você está pedindo, então, o primeiro passo é, se sentir bem, já te expliquei o porquê disso, beleza, agora, vamos supor que eu quero algo específico, e vamos citar aqui esse exemplo de um carro, vamos supor que seja isso, ok, a primeira coisa que é preciso você ter é, preste atenção, siga essa sequência que vai dar certo, é um desejo ardente, é um querer, e aí, algumas pessoas quando falam, mas, para você atrair, você precisa já crer que já é seu e não desejar, mas existe uma sequência, antes de você sentir que é seu, é preciso ter um desejo ardente por aquilo, você querer de verdade, você saber exatamente o que você quer, no caso aqui de um carro, por exemplo, então, eu quero um carro modelo X, da cor tal, do ano tal, esse é o meu desejo, é isso que eu quero, e eu quero muito isso, primeiro passo, o segundo passo, que muita gente desconsidera, crer que é possível, olha só, essa sequência que eu estou falando para você, foi exatamente o que eu usei para a questão aqui do Rolex, tá, crer que é possível, como que eu usei isso, eu não sei porquê, mas eu sempre gostei muito de relógio, inclusive eu tenho um filho, né, o Heitor, ele está com 3 anos e pouquinho agora, e ele já gosta de óculos, de boné, todo boyzinho, né, e minha mãe fala que eu era assim também, que eu sempre gostei muito, e eu lembro, né, de usar relógio antigamente e tal, e eu lembro de uma vez que eu estava no shopping e eu vi uma loja da Rolex, eu vi, só que eu ficava de longe, eu não tinha coragem nem de chegar perto, por quê? Por causa das crenças limitantes que eu tinha, não sentia merecedor e tal. Quando surgiu em mim, né, mais recente, o desejo de ter um Rolex, foi um desejo, mas foi uma coisa que foi assim, não, mas será? Será? E aí, eu comecei a fazer uma coisa, que aí eu posso, né, preciso gravar um outro vídeo para te explicar melhor sobre isso, que são as afirmações, né, que é como colocar, uma das formas de colocar algo na sua mente, eu comecei a falar, olha, por quê que eu desejo? Por quê que eu quero? Por quê? E a minha mente ficou cheia de razões do porquê. Falaram, eu quero por isso, isso e isso. Beleza. Fortaleci o desejo. Depois, eu desejava, mas eu ainda não acreditava que era possível, e eu comecei a usar. Por que é perfeitamente possível? Por que é perfeitamente possível eu ter esse Rolex? Por que é perfeitamente possível eu ter um Rolex modelo tal, tal, tal? Por que é perfeitamente possível? Eu comecei a repetir isso, pra que a minha mente trabalhasse com aquilo e com o tempo aceitasse aquilo. Até que a minha mente aceitou. Então, o último passo aqui, o quarto passo é, o que a gente já conversou aqui, é o crer que é seu. Como que eu acreditei? Agradecendo. Antes de ter, gratidão pelo Rolex maravilhoso que eu tenho. Nossa, sou grato, sou muito feliz por esse Rolex, ele é maravilhoso e tal. Eu até fiz um quadro, um quadro virtual aqui, que eu chamo de quadro da gratidão, onde eu inseri algumas coisas que eu já tinha e coloquei lá o Rolex no meio. Então, é uma das formas. Posso depois gravar um outro vídeo falando sobre isso também, porque senão esse aqui vai ficar longo demais. Então, a minha sequência aqui é essa. Se sentir bem, desejo, é possível, já é meu. o que muitas vezes você aprende em vídeos, por exemplo, no filme O Segredo, no livro O Segredo, é que você precisa só sentir que é seu. Só que às vezes você vai sentir que é seu e você nem acredita que é possível. Você nem tem um desejo ardente naquilo. Então, para mim, isso é o que eu sigo, os quatro passos que eu sigo para utilizar a lei da atração como eu quero. Lembrando que ela está sempre o tempo inteiro funcionando. Bom, de tudo isso, eu acredito que realmente espero que tenha ficado claro aqui para você. Agora, como você já entendeu aqui que todo esse processo exige uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento, você já entendeu isso. E como eu disse para você no início, eu sou um treinador mental. a minha profissão é exatamente essa, é ajudar as pessoas a mudar a mentalidade delas. Eu faço isso de algumas formas. A principal técnica que eu utilizo para isso são áudios subliminares. Vou explicar aqui sobre isso bem rapidamente que é algo que se fizer sentido para você pode te ajudar bastante a realmente fazer a lei da atração funcionar como você gostaria. Compartilhar a tela rapidamente aqui. Olha só, então esse aqui é um dos produtos que eu tenho aqui. Vai ter um link abaixo que pode te direcionar para cá ou para outros. Eu crio áudios de reprogramação também subliminar personalizados. Então vai ter um link aqui abaixo para você conhecer. Mas esse aqui é um produto bem conhecido que até a nossa promessa aqui é essa. Descubra como reprogramar sua mente de forma simples rápida e praticamente automática. E aí tem toda a explicação aqui. Aqui eu explico sobre mente consciente mente subconsciente e tal. E eu quero aqui só te mostrar mesmo um trechinho. Bom, acredito que aqui já deu para você entender. Então nesse projeto aqui são três reprogramações subliminares. Uma para remover auto-sabotagem e procrastinação. Outra para eliminar crenças limitantes sobre dinheiro. E outra para desenvolver autoconfiança e poder pessoal. Recomendo bastante que você conheça. Vai ter o link aqui na descrição para você conhecer. E se fizer sentido adquira. Fez sentido essa nossa conversa aqui? deixa um comentário aqui abaixo. Se fez sentido se você gostou eu gostaria que você comentasse desse um comentário específico assim olha que vídeo incrível sobre a lei da atração ou que explicação incrível sobre a lei da atração. Combinado? Então aí eu vou saber que você chegou até o final. Deixa aqui nos comentários que explicação incrível sobre a lei da atração para eu saber que realmente fez sentido. se você quiser deixar um outro comentário também não tem problema. E se fez sentido deixa aqui um like o like é a forma que eu entendo que o YouTube também entende que esse conteúdo foi útil para você. A intenção aqui a minha intenção vai ser produzir cada vez mais vídeos nesse formato vídeos mais completos para te trazer uma informação mais completa possível para que você realmente aprenda a usar a lei da atração o poder do subconsciente para criar a vida que você sempre quis. É isso forte abraço até o próximo vídeo.